Dia 27, 10 e meia da noite. Grandes marcas realizando sonhos, um festival de descontos na sua TV. Mas para ganhar, é preciso brincar. Dia 27, 10 e meia da noite. Essa é a SBT Black Friday Live Show. Oferecimento Ouro Guard. Usa quem tem cashback, pontos e muito mais.